Dá pra acreditar que já se passaram 40 anos desde a estreia do primeiro filme que Xuxa protagonizou? Pensando nisso, resolvemos trazer pra vocês algumas informações sobre ele que permanece esquecido por boa parte do público. Então, pegue carona comigo nesse fuscão preto e vamos descobrir juntos algumas curiosidades por volta da produção do filme. Mas antes disso, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações que é pra não perder nada da Central da Imaginação. Vem comigo! O longa-mentragem foi inspirado na canção de mesmo nome que estava fazendo bastante sucesso naquela época e teve roteiro escrito por Chico de Assis. O diretor do filme, Jeremias Moreira Filho, era conhecido por dirigir filmes de essência sertaneja e tinha no currículo Menino da Porteira, de 1976, e Mágoa da Boiadeira, de 1977. Para os papéis principais, foram convidados Almir Rogério, que foi quem etanizou a canção e, claro, Nossa Rainha Xuxa. Nessa época, Xuxa era muito famosa por namorar o jogador Pelé e está sempre ligada a grandes produções do universo da moda, sendo citada na grande mídia quase sempre como a Manequim Xuxa. Em entrevista para a revista Contigo, Xuxa revelou que só aceitou fazer o filme por ser classificação livre e, mais tarde, até chegou a se referir a ele como seu primeiro filme infantil. Ela também leu o roteiro duas vezes para analisar bem a proposta. Nessa época, ela ainda não havia estreado no Clube da Criança, porém já tinha também um público de baixinhos. É importante lembrar que essa também não era a primeira experiência da loira nas telonas no cinema. No ano anterior, ela interpretou Tamara em Amor, Estranho, Amor, filme que até hoje gera bastante contradição aos desinformados. Com um orçamento de basicamente um milhão de reais, o filme teve suas filmagens iniciadas ainda no fim de 1982 e contou com filmagens no interior de São Paulo. Os locais foram Mojiguassu, onde a fazenda Corrego Fundo serviu de locação para a fazenda Santa Helena, Mojimirim e Espírito do Pinhal. Os locais continham pessoas muito conservadoras que acabaram torcendo o nariz para a produção. Apesar disso, a figura de Xuxa chamou bastante a atenção dos moradores que faziam fila em frente ao hotel para conseguir uma foto ao lado dela. E lembram que Xuxa chegou a citar que Fuscão Preto foi seu primeiro longa infantil? Não foi coisa da cabeça dela. Apesar da trama ser algo mais voltado para a família, na época alguns veículos noticiaram o filme como infantil. Será mesmo que dá para interpretar como um longa para os baixinhos? Para fazer a publicidade do filme, Xuxa, Elmi e Rogério foram junto ao Fuscão para o Shopping Center Iguatemi no dia 6 de 4 de 1983. Os dois ficaram em cima do veículo atendendo a multidão que aparecia de todos os lados. A chuva do dia não afastou as centenas de pessoas que foram presenciar tal coisa. E para se ter noção, para o evento as lojas todas fecharam, mas não por medo de saque, e sim porque todos queriam o autógrafo de Xuxa. Uma curiosidade interessante é que todo tipo de papel estava chegando até a Xuxa. Para ajudar os que não tinham tal papel, um homem cedeu folhas de cheque para que essas pessoas também conseguissem a marquinha da Xuxa. Que sim, naquela época já tinha o beijinho famoso. Recentemente, em uma postagem no Facebook, uma dessas pessoas relembrou do ocorrido e mostrou seu autógrafo no cheque. A pré-estreia do filme ocorreu logo após o dia 14 de abril nos salões da Ilha Porchat Clube às 8 da noite. E contou com a participação de todo o elenco do filme. Toda a renda arrecadada com a venda dos ingressos para a pré-estreia foi doada para a oficina Nossa Senhora do Carmo e para a creche Sonho de Criança. O evento contou com diversos sorteios e brindes, e além disso, o elenco também esteve disponível para dar autógrafos para o público. O filme foi oficialmente lançado no dia 18 de abril de 1983 em São Paulo, e diferente do habitual, não chegou a ser distribuído para todo o Brasil. Talvez isso tenha dificultado no sucesso do longa, que segundo o diretor, atingiu 800 mil espectadores. A história do filme gira em torno de Diana, interpretada por Xuxa, que se divide entre os amores de Marcelo, seu noivo, o domador de cavalos Lima, e pasmem, o Fuscão Preto. Agora se preparem para o spoiler. Xuxa escolhe o carro. E segundo o diretor, a ideia era que existisse uma disputa entre máquina versus humanos. Apesar de ter apenas quatro canções no filme, sua trilha sonora nunca foi lançada. Uma delas, Ai Ai Ui Ui, mais tarde foi regravada por Fofão. Quando assistiu o filme, Xuxa não gostou do resultado da sua dublagem, e em entrevista para a Manchete, ela revelou que achava que melhorava depois do início. O VHS do filme só chegou a ser lançado em maio de 1985 pela SIC, mas você sabia que ele na verdade tem duas versões? Essa primeira versão possui uma imagem muito escura e o áudio bastante abafado, e é muito difícil de ser encontrado por aí. Já a segunda versão só foi lançada anos mais tarde, em 1989, para pegar carona no sucesso que A Rainha dos Baixinhos estava fazendo. Isso também foi feito na época com o primeiro disco solo de Xuxa, que também foi relançado com o mesmo intuito. Apesar de não ser um filme que Xuxa costuma citar, ela teve bons motivos para se lembrar dele, até porque foi durante as filmagens que ela ganhou o seu famoso cachorro Xuxo, que tinha apenas 15 dias de vida. O nome veio como sugestão do dono da fazenda que a presenteou com seu amiguinho de anos, que mais tarde chegou até a ter música em sua homenagem, e também é eternizado na sua turma, estampando diversos produtos da loira. O filme acabou não agradando muito a crítica, que criticou o fato de o filme não se decidir entre ser um filme infantil, um filme caipira ou filme de aventura. Mas a questão em si é que muita gente nem chegou a ter oportunidade de assistir, pois ficou bem mais na bolha de São Paulo. A última vez que Xuxa citou foi em um quadro do programa Eliana, onde as duas passearam no fuscão. A Xuxa deu trabalho porque ela era muito moleca, sabe, era muito voada, brincava, assim, ô Xuxa, para quieta, não sei o que, mas assim, muito cooperativo. E ela me impressionou muito, ela tinha 18 anos na época, o senso profissional da Xuxa, ela tinha uns compromissos de desfile, não sei o que e tal, Então você estava filmando, sobrava uma beirinha de fio, para o dia seguinte, ela falou, ó, sinto muito, eu tenho compromisso, e não ficava. Mas em compensação, ela marcava a hora, tal dia, tal hora, estava lá pontualmente, impressionante o senso profissional dela, e como ela lidava bem, com uma menina de 18 anos, né, ela lidava bem com essa pressão em cima dela, de, ó, não dá para ficar amanhã para filmar, né, não dava, sabe. E, então, me impressionou muito. E ela já tinha, por exemplo, ficava filha de crianças na porta do hotel, pra pegar autógrafo dela, e ela punha todo mundo em fora, ela já tinha aquele jeitão que ela tinha no programa, ela já tinha. Então, ela já se mostrava uma pessoa carismática, né, então foi tranquilo trabalhar com ela. E, e eu trabalhava meio que induzindo ela a sentir a emoção, né, e funcionava. E, dependente do que pensam, o filme está aí como registro de um tempo lindo da carreira de Xuxa, e já passou da hora de receber uma edição remasterizada em comemoração. Agora eu quero saber de você, já conhecia esse filme? Tem alguma cena favorita? Torceu pra Xuxa ficar com o Fuscão? Me conta aqui nos comentários. Mas antes disso, já deixa seu like, se inscreva no canal, e ative as notificações, que é pra não perder nada da Central da Imaginação. Beijinho, beijinho, e até mais! Tchau, tchau!